Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Pensamento apresentam O Despertar da Deusa – Espiritualidade Prática para a Mulher Moderna D. Emma Mildon Narrado por Priscila Scholls Prefácio Acredito que todos estamos num caminho espiritual. Algumas pessoas sabem disso, outras não. As que sabem chamam a si mesmas de religiosas, espiritualistas ou buscadoras. Então, você está ouvindo este livro. Está motivada, celebrando por estar pronta para ligar todos os pontos da sua constelação espiritual. Se você tem feito grandes perguntas como Qual o sentido da vida? Deus existe? E o que dizer da reencarnação? Ou perguntas ligeiramente menos profundas como O ioga realmente traz benefícios ou é apenas uma moda passageira? Óleo de coco é realmente saudável? A cura pelos cristais realmente funciona? Ou Santo Patiuli, Batman Como as pessoas podem gostar desse aroma? Bem-vinda ao meu mundo! Você, como eu, provavelmente gostaria que a vida tivesse vindo com um manual sobre esses assuntos. Um livro que o orientasse e esclarecesse sobre como aproveitar seu potencial espiritual, intelectual e físico. Estimular seu propósito de vida. E mostrar como você pode despertar sua consciência e se conectar mais com o mundo à sua volta. Um guia prático que ajudasse a percorrer o labirinto da vida moderna. Que a lembrasse de como se centrar e restabelecer a ligação com o seu eu superior. Infelizmente, a vida não veio com esse manual. E num determinado momento, há vários anos, eu me dei conta disso. Assim sendo, eu mesma escrevi um guia que aborda predominantemente as perguntas menos profundas, para que você mesma possa responder às mais importantes. Gostaria de sugerir que você pense em mim como sua assistente pessoal para assuntos espirituais. Todos os meus épicos em sucessos, aprendizados e problemas no caminho da evolução espiritual foram utilizados neste livro de modo a beneficiá-la. A líder, a buscadora, a aprendiz, a discípula espiritual, a razão pela qual escolhi escrever este livro. Desse modo, querido ouvinte, eu me apresento como se estivesse me apresentando para o serviço, como sua cobaia, seu piloto de provas espiritual. Você já teve uma crise de espirros depois de se encharcar de óleo de patchouli? Já destendeu um músculo da nádega tentando aperfeiçoar a postura do rei pombo? Já pegou seu vizinho olhando confuso para você enquanto realizava um ritual de limpeza com cristais no seu quintal? Eu passei por tudo isso, e muito mais, quando ainda era uma novata na busca espiritual e mergulhei de cabeça no mundo da vida holística moderna, conseguindo, ao mesmo tempo e com sucesso, cair de cara no chão enquanto fazia uma postura invertida numa sessão de yoga, engasgar com sementes de chia e me espetar com a ponta de alguns pêndulos de cristal de quartzo ao longo da jornada. Eu sou aquela mulher, aquela a quem tudo acontece, e num nível que já nem me surpreende. Eu queria que minha entrada na vida espiritual fosse graciosa, descontraída, natural e instantaneamente gratificante. O que eu tive foi a versão espiritual de um espetáculo de circo interminável, sem holofotes, repleto de épicos insucessos e constrangimentos na minha busca pela iluminação. Uma busca cheia de quedas e tropeços, mas também plena de aprendizado. As verdades que aprendi ao longo do caminho foram complicadas, engraçadas, difíceis, embaraçosas, alegres e, acima de tudo, reais. Foi essa realidade em toda sua glória desastrosa que me estimulou a escrever este livro. Na condição de sua assistente pessoal para assuntos espirituais, sinto que devo compartilhar com você meu currículo, para que possa constatar que sou qualificada. Pense num reality show espiritual no estilo de Survivor. Bebi ayahuasca nas profundezas da floresta amazônica enquanto buscava uma visão e vivenciei o que pareceu um arco-íris saindo da minha boca. Alguns diriam que não é nada divertido. Eu digo que, apesar de tudo, foi uma experiência espiritual. Conheci especialistas em regressão a vidas passadas e descobri que não sou a alma reencarnada de Elvis Presley ou Cleópatra, e sim de um sérvio conservador e rapugento. Admito que fiquei um pouco desapontada com isso. Realmente queria ter sido Elvis. Por outro lado, em outra vida, fui um monge tailandês disciplinado que meditava horas a fio debaixo do sol, feliz e contente, cercado pela luz solar e por um mar de mantos cor-de-laranja. Minhas folhas de chá foram lidas na Irlanda. Minhas mãos foram lidas na Espanha. Minhas estrelas interpretadas na Nova Zelândia. Meus números calculados em Miami. Meu futuro previsto na Austrália. Minha aura lida no Peru. E meus chakras purificados no Caribe. Estudei atentamente. Sublinhei. Rabisquei. Fiz anotações em post-its e dobrei o canto das páginas de praticamente todos os guias práticos existentes sobre a vida espiritual e holística. Ao longo da jornada, sempre houve uma constante. Nunca deixei de me impressionar com a quantidade de caminhos que existem para a espiritualidade. Quanto mais eu tentava descobrir em que categoria espiritual me encaixava, que rótulo poderia atribuir a mim mesma, mais claro ficava como é impossível definir a espiritualidade. Agora, sem brincadeira, tente pensar numa definição, sem recorrer a um dicionário. Quando fiz esse pequeno exercício, tentei pensar em algo universal. Uma coisa comum a você, a mim e a todo mundo. Uma coisa abrangente, agradável, integrada. E lá estava a resposta. Para mim, espiritual veio a significar simplesmente uma vida vivida holisticamente. Uma vida saudável e edificante, equilibrada e expressiva. Uma vida bem vivida. No meu esforço para começar a viver de modo saudável e edificante, eu tinha que considerar todas as facetas da vida. O corpo, a mente e o espírito. Como uma coisa só. A energia, seja ela positiva ou negativa, influencia nossa saúde, sentimentos, adversidades, contentamentos. E se manifesta por meio dos nossos pensamentos, ações e escolhas do dia a dia. O que a mente, o corpo e a alma anseiam, intencionalmente ou não, se propaga por intermédio de cada pessoa e coisa que tocamos. Quero dizer, sejamos realistas. Com cada ato que você pratica, você está melhorando o mundo à sua volta com coisas boas, ou poluindo-o com o que há de pior. É simples assim. Depois que cheguei a um acordo com o que a palavra espiritualidade significava para mim, compreendi que a próxima pergunta importante que eu deveria fazer a mim mesma era Sou alguém que purifica ou alguém que polui? Precisei olhar para dentro. Olhar para cada ação, palavra, respiração e sorriso como um todo. E avaliar como isso afeta a mim, aos outros, à terra e à vida em geral. É isso que holístico significa. Uma visão abrangente. Desse modo, ocorreu-me que uma vez que eu adotasse uma atitude holística, eu me sentiria bem melhor a respeito da vida. No meu caso, o primeiro passo foi incorporar elementos espirituais ao meu cotidiano. Ao entender isso, me senti mais ancorada, meu coração se sentiu mais inspirado e satisfeito, meu corpo ficou em paz, minha mente aprendeu a se segurar e fazer uma pausa, e meu espírito emitiu boas vibrações. Eu me senti como uma jovem hippie angelical, e ao mesmo tempo um pouco mãe terra, sábia e espiritual. O que é isso na prática, Emma? Você poderá perguntar. Entendo que você se declare um ser divino, de puro amor e iluminação, mas o que exatamente significa viver isso? Irmã de alma, entendo você perfeitamente, porque apenas dizer que você é saudável e espiritualizada não a transforma automaticamente, o que é decepcionante. Caindo na real, a espiritualidade não é um superpoder inato. Ela envolve ter o poder de viver a cada dia uma vida espiritualmente conectada e autêntica, aperfeiçoando-se aos poucos e num ritmo constante. E isso dá trabalho. Estou pronta para admitir que eu mesma tive problemas com isso. E ainda tenho. Afinal, todos nós temos que ter um estilo de vida saudável e espiritualizado todos os dias? Às vezes troco meu chá de ervas por cafeína e meus mudras se transformam num gesto obsceno. Sou humana e sou um ser espiritual. Como a maioria das coisas na vida, é preciso que haja um equilíbrio entre o mundano e o divino. Então, o que holístico e espiritualidade significam de um ponto de vista prático? O que isso significa no contexto da nossa vida moderna, hiperdinâmica, superconectada e ultra-evoluída? Só fazer essas perguntas já me parecia uma tarefa árdua que eu não tinha certeza de querer. Considerando que eu, provavelmente assim como você, valorizava o tempo como moeda corrente. Eu já me julgava pobre de tempo. Estava exausta e com excesso de trabalho. Era uma inconformada da classe trabalhadora em busca de um paliativo rápido e fácil que pudesse resolver todas as dores da minha alma. Fiz então o que qualquer moça moderna que se preza faria. Procurei Como ser espiritualizado? No Google. Tive uma surpresa ruim. A busca não gerou exatamente os resultados que eu estava procurando. Fiquei decepcionada ao descobrir que, independentemente do que o Google possa querer que acreditemos, não podemos conectar nossa sede espiritual a um mecanismo de busca. Segundo o Google, existe aparentemente toda essa tendência de busca interior que vem acontecendo desde que os humanos começaram a ser humanos. A pesquisa imediatamente provocou um pouco de estresse. Afinal de contas, eu procurei no Google. Todas minhas perguntas deveriam ter sido respondidas. Até mesmo a onisciente e poderosa Wikipédia me deixou na mão. Que absurdo! O que finalmente descobri, por meio de outras experiências, com base no mundo real, foi que incluir a espiritualidade ao cotidiano não significa necessariamente ter que fazer uma pausa no corpo, na mente e no espírito. E meditar dias a fio como Elizabeth Gilbert em comer, rezar, amar. Mas ela tem meu total apoio. Certo, certo. Eu não estava exatamente pronta para fazer isso naquele estágio do meu caminho espiritual. Com o tempo, descobri que qualquer pessoa, inclusive eu, pode ter um estilo de vida espiritualmente saudável se souber como localizar e usar as ferramentas espirituais do universo. Também descobri que mesmo quando eu achava que não tinha nenhuma dessas ferramentas, na verdade eu tinha. E elas estão à disposição de todas as pessoas. E essa é outra razão pela qual eu queria escrever este livro. Achei que talvez fosse interessante ter uma pilha dessas ferramentas primorosamente organizadas numa pequena caixa de ferramentas espirituais, a qual minhas companheiras de busca pudessem ter acesso a qualquer hora. Irmã, pode contar comigo para o que der e vier. Mas por que trilhar essa busca nos dias de hoje? você poderá perguntar quem tem tempo, energia e até mesmo vontade de fazer isso, mesmo que tenhamos acesso as suas ferramentas. Você tem tempo. Se tiver cinco minutos, você tem tempo. Você está ouvindo este livro. Se tem tempo de fazer isso para estimular seu crescimento espiritual, tem tempo para dedicar mais cinco minutos por dia, ou cinco minutos do seu tempo de leitura, à sua jornada espiritual. lembre-se que, em cinco minutos, você poderia aprender uma coisa que mudaria sua percepção a respeito de tudo. Veja bem, não estou aqui para dizer a você como viver sua verdade espiritual. Esta nossa busca tem pouco a ver com faça isso e faça aquilo e tudo a ver com explore isso e experimente aquilo. O ato de encontrar sua caixa de ferramentas e utilizá-la inclui tentativas e erros. Ênfase em erros, no meu caso. Não sei como é no seu. E a jornada é realmente muito bonita. Quero que você se sinta à vontade para anotar, ticar, apagar, ler, rasgar, fazer pesquisas online, destacar e circular trechos nas próximas páginas que venham a sanar a curiosidade da sua alma. De acordo com a minha experiência, essa é a única maneira de encontrar o caminho. Seja tão flexível quanto você sonha ser na aula de yoga. Tão livre quanto a fumaça do incenso que você usa para defumar seu apartamento. Tão despreocupada a ponto de descartar completamente o desodorante e embarcar na viagem de trem só de ida para uma ecovila no meio do nada. Bem, talvez não tão despreocupada. Não se esqueça de cheirar o sovaco, buscadora. Na verdade, não existe certo ou errado. Pessoas que sabem tudo, fórmulas prontas ou especialistas, endosso a ideia de que todos sabemos o que estamos destinados a saber. E o que é mais importante, todos recebemos a informação que precisamos no momento certo, no lugar certo. desse modo, embora eu tenha feito a pesquisa e escrito o livro, a sua alma será o seu guia. A espiritualidade deve abranger o que é profundamente pessoal para você, seja um estilo dark, descolado, religioso, excêntrico, excêntrico, nômade, errante ou simplesmente buscador. Eu? Eu saí do armário espiritual há alguns anos. Acredito na bondade e no karma. O que poderia fazer de mim uma budista? Acredito na cura mística e no poder dos cristais. O que poderia fazer de mim uma bruxa? Acredito na verdade, na honra e no perdão. O que poderia fazer de mim uma cristã? Acredito até mesmo na existência de vidas passadas e que cada um de nós é protegido por guias espirituais. O que para alguns faria de mim uma completa excêntrica ao quadrado. Até recentemente, sempre deixei que os outros definissem minha espiritualidade. Fui chamada de hippie, alternativa descolada, bruxa, esotérica e de simplesmente esquisita. Desde bem pequena me sentia atraída pelas cartas do tarô, velas, estatuetas de anjos e aromaterapia. Eu tinha sensibilidade artística, era emotiva e uma ovelha negra acolhida por uma família neozelandesa muito prática e sensata. Sou fruto de uma mãe ateia, que era espiritualmente aberta à minha esquisitice, embora sempre me considerasse um pouco excêntrica. e de um pai católico, que vive num mundo muito simplista, rígido, sem imaginação ou jogo de cintura. Tenho também uma irmã quieta e submissa, que sempre se contentou em ler e observar, aceitando a vida como ela é. Mas eu não, de jeito nenhum. Quando não estava contando histórias a respeito de sereias em terras distantes, eu estava imaginando vidas passadas, falando sobre meus sonhos que transbordavam de misticismo e revelações cósmicas, ou rabiscando diários e escrevendo sobre minhas experiências. Eu não tinha a menor ideia, mas naquela época já estava desenvolvendo o ser espiritual que sempre existiu dentro de mim. Não houve um momento específico até onde consigo me lembrar, no qual simplesmente acordei e decidi explorar a espiritualidade. Eu nasci com ela. Peguei os conceitos de diferentes religiões, culturas e tradições que fazem sentido ao meu ver e criei um estilo holístico de vida que funciona para mim e que apelidei de vida espiritual. Durmo com a cabeça voltada para o leste, uma prática ayurvédica para atrair energia positiva. Medito quando estou irritada, uso a aromaterapia para reduzir o estresse. Concentro-me em manifestar belas coisas na minha vida e estou sempre aprendendo com tudo o que acontece ao meu redor, com o intuito de melhorar a minha vida. A questão é que todas as pessoas são espiritualizadas, independentemente da definição delas de espiritualidade e da maneira como a praticam. Preciso revelar a você que uma das coisas que me chocaram profundamente enquanto eu pesquisava e escrevia este livro foi como algumas pessoas espiritualizadas podem ser intolerantes. E isso me abriu os olhos para o fato de que alguns dos renomados pensadores da nova era que imaginaríamos ter um ego grande e inchado na verdade não tinham e que as pessoas que eu esperava que fossem espiritualizadas, práticas e esforçadas eram altamente críticas e rígidas. Achavam que as coisas tinham que ser do jeito que elas queriam ou nada feito. Foi essa percepção que tive antes de avaliar todos os ângulos. Imploro que você faça o seguinte ao iniciar sua jornada. Por favor, procure permanecer com a mente aberta e um estado de espírito receptivo e repleto de compreensão, ainda que tenha em mente que nem todos os aspectos da espiritualidade atraem todas as pessoas. Pegue o que você precisa e deixe o restante. Simples assim. Você também vai topar com pessoas que irão julgá-la pelas suas escolhas ao longo da sua jornada espiritual. Quando isso acontecer, tome conhecimento da crítica, avalie e se sentir que é necessário. Depois, releve e siga em frente. Não deixe que isso a faça recuar. Todo mundo encontra conspiradores espirituais na vida. Não conceda a eles mais tempo do que o necessário. Descobri algumas coisas enquanto fazia pesquisas para este livro que parecem repercutir com muita intensidade, independentemente da crença e da prática. Viajei pelo mundo e conheci yogis, gurus e líderes religiosos de todos os tipos. Agentes de cura, celebridades, xamãs e muitas outras pessoas com ideias afins. Todos com o objetivo de organizar numa fonte única de sabedoria prática e universal para a buscadora espiritual dos dias de hoje. Entrei em contato com mestres, especialistas, autoridades e líderes para ouvi-los falar sobre o seu conhecimento a respeito de uma gama de assuntos espirituais e tive e tive a permissão de transmitir a você esses ensinamentos, experiências e sabedoria. Um elemento conectava todas as crenças, religiões, escrituras, histórias e pessoas que encontrei ao longo da jornada. Uma convicção, uma curiosidade, uma intuição de que existe algo mais na vida, uma centelha universal para procurar, conhecer e ser iluminado por ela. Geralmente, atingimos estados iluminados por meio do aprendizado, combinado com uma das forças mais poderosas que existem. Alguns chamam essa força de Veda, sânscrito, consquientia, latim, zuxi, chinês ou simplesmente sabedoria. A sabedoria tem qualidades universais e pessoais. algumas coisas que outras pessoas consideram profundas posso considerar um pouco superficiais. E do mesmo modo, algumas coisas que realmente me impressionaram foram completamente inexpressivas para minha melhor amiga. Todos temos na cabeça uma lista do que consideramos importante. Eis uma amostra do que aprendi enquanto viajava pelo mundo. A bondade é, digamos, uma coisa boa. Pratique um pouco, faça dela um hábito. Epifanias acontecem. Deixe rolar. Isso poupa tempo. É bom rir e chorar. Compartilhar isso também é. Sabedoria e babaquice. Todo mundo tem um pouco de cada, mas certifique-se de usar apenas uma diariamente. Experimente as duas. Não existe um caminho único. Apenas a jornada extraordinária inexplorada da alma. Todos somos esquisitos. E essa esquisitice é incrível. O assombro é o equivalente emocional de tomar o melhor sorvete do mundo. Nossa! Depois que sua alma é despertada, não há mais volta. Como a vida é uma jornada em que damos um passo de cada vez, os sapatos são, de fato, importantes. Ao ouvir todas as pessoas que conheci ao longo da minha jornada, descobri que as sacadas transcendentais são o que há de melhor, sempre. Tendo isso em mente, considere o livro que você está ouvindo como um convite do universo para que dê início às sacadas transcendentais. Esta é uma acolhida calorosa à tribo das buscadoras, onde outras como você lerão, aprenderão e crescerão juntas. Uma tribo onde todas as peculiaridades, rituais esquisitos e definições de espiritualidade são unificados e aceitos. Onde lições, dicas e histórias serão familiares à sua alma e a despertará. Considere o que vem a seguir como um meigo beijo calorosamente depositado na sua testa. Uma rajada da revigorante luz da manhã enviando raios coloridos por toda sua alma. Um vento cósmico que a acorda com um sussurro enquanto em algum lugar do outro lado do planeta os monges entoam cânticos suavemente e do lado de fora da sua janela passarinhos gorjeiam alegremente o hino da natureza em homenagem ao seu despertar. Todos dando as boas-vindas ao seu novo dia sua nova vida que está transbordando de harmonia espiritual. Considere que hoje é o dia em que você está sendo coroada em toda completude. Por quê? Porque este livro nas suas mãos significa minha amiga que você está prestes a se tornar uma buscadora espiritual. Introdução sua jornada Acreditar em coincidências acreditar no destino isso está ligado à esfera espiritual a ideia de que existe uma coisa universal em algum lugar uma coisa que o protege que está zelando por você guiando você Seja bem-vinda Você está prestes a adotar uma abordagem holística da vida da cura e do bem-estar Antes de qualquer coisa peço um encontro de barrigas no estilo do Buda Esta é a versão da nova era da batida de peito que os atletas às vezes dão uns nos outros depois de uma boa partida Em seguida e antes de prosseguirmos vamos dar uma espiada na palavra holístico Holístico tem muitas definições Alguns dizem que é algo excêntrico Outros espiritual Outros iluminado Gosto Gosto de pensar numa vida holística como uma vida boa leve e simples O que pensamos fazemos dizemos comemos praticamos acreditamos e aquilo que nos motiva a agir são reflexos de como escolhemos viver nossa vida Uma abordagem holística do seu corpo mente e espírito não apenas pode transformar sua saúde de bem-estar como também pode beneficiar seus relacionamentos torná-la mais paciente compreensiva e amorosa e em princípio ajudá-la a se tornar mais presente no dia a dia o que resultará em mais amor energia e abundância em todos os aspectos onde quer que você esteja na sua jornada espiritual é aí que você precisa estar mesmo que ainda não pareça ser o ideal e mais uma coisa antes que você prossiga faça a si mesma um enorme favor e abandone seu ego e qualquer ceticismo gosto de pensar que os julgamentos acontecem quando nossa alma está com prisão de ventre eca eu sei mas é uma maneira de a nossa alma nos dizer que precisamos nos abrir entregar os pontos e extravasar desse modo considere isso uma lavagem intestinal para qualquer aspecto seu que seja negativo cético bitolado e crítico deixe que essa merda toda vá embora aposto tudo que tenho como a maioria de nós acha que passou um pouco da conta quando começa a explorar essas coisas quantas vezes não reviramos os olhos para as práticas espirituais horóscopos e regressão a vidas passadas achando que essas coisas são um pouco bizarras demais para perdermos tempo com elas não se estresse você certamente não está sozinha mas essa gosma crítica em suas engrenagens possivelmente significa que está na hora de uma limpeza a boa notícia é que este livro também é excelente para isso quanto mais você se abrir a todas as teorias e a todos os ângulos e abordagens da vida mais sabedoria e dharma existirem simbiose com as leis divinas do universo seu espírito vai assimilar silencie portanto a voz na sua mente aquela que está lhe dizendo para permanecer na zona de conforto e deixe que a luz do universo em todas as suas múltiplas formas entre na sua mente corpo coração e alma neste mundo existem realizadores crentes sonhadores e pensadores você minha amiga é o que eu gosto de chamar de buscadora um ser humano curioso aberto consciente e intuitivo você foi atraída para este livro e seguiu o impulso de ouvi-lo até esta introdução porque sabe que sua vida é muito mais do que vem vivendo que há mais para descobrir essas palavras que você está ouvindo são os primeiros passos na sua jornada espiritual e como aconteceu há muitos antes de você ela tem início com o desejo de buscar a espiritualidade diz respeito à unicidade um amor um buscador uma alma e uma espiritualidade que sensibiliza a todos não importa a notoriedade a fortuna ou a fé de cada pessoa somos todos um quando pensa numa pessoa espiritualizada quem você visualiza uma velha hippie com perfume de sândalo e cabelos desgrenhados que precisa desesperadamente de uma pedicure alguém que dirige um velho fusca enferrujado que funciona com óleo de fritura descartado e está coberto de adesivos dizendo coisas como eu paro para os elfos da floresta ou um yogi barbudo e magro como um palito sábio e caladão notícia de última hora amiga você tem tanta essência espiritual quanto todas essas pessoas todos nós temos a espiritualidade a sabedoria e o amor são nosso legado pode ser difícil tê-los em mente e entrar em contato com cada um quando temos a sensação de que os dias avançam mais rápido do que a velocidade da luz mas isso não torna minha afirmação menos verdadeira com o movimento da nova era e o crescente desejo de viver uma existência espiritualizada separada das religiões tradicionais as últimas barreiras para que você possa colocar suas ansiosas mãozinhas na sabedoria espiritual foram rapidamente derrubadas hoje as pessoas espiritualizadas não parecem diferentes de ninguém a casa e o carro os livros que leem até mesmo as roupas que vestem não são diferentes daqueles dos seus vizinhos e a não ser que elas de repente se abram e comecem a compartilhar com você a espiritualidade e as convicções delas talvez você nunca venha a saber das crenças que tem na realidade é bastante provável que a maioria das pessoas com quem você interage todos os dias como sua mãe seu chefe ou o cara da padaria que prepara o café que você toma pela manhã acredite em alguma coisa espiritual sejam anjos magia um poder superior como Deus ou Alá astrologia destino milagres ou até mesmo fantasmas você pode ficar ainda mais surpresa diante da quantidade de pessoas que já está numa jornada espiritual assim como você ou que está prestes a iniciar uma aposto como você vai olhar de maneira diferente para Marjorie a assistente da contabilidade quando reparar no colar de cristal dela ou para seu chefe quando notar a sutil tatuagem Yin Yang que você nunca tinha percebido hoje mais pessoas do que em qualquer outra época da história acreditam em algo maior uma presença universal uma conexão um poder orientador uma energia maior do que o mundo concreto que vemos e sentimos à nossa volta e é isso que eu chamo de uma grande oportunidade sem dúvida embora possamos conhecê-lo por mil nomes ele é exatamente o mesmo para todos nós Mahatma Gandhi alguns beijam a terra alguns se sentam em bancos de madeira protegidos por janelas de vitral colorido outros colocam as pontas dos dedos no terceiro olho ou marcam a testa com bindes vermelhos alguns têm conversas mentais tranquilas com anjos e guias já outros se sentam de pernas cruzadas sem prestar atenção a nada sem pensar em nada comungando com todo o universo há muito tempo a espiritualidade é definida pela religião mas a chave para todas as religiões e o que está na essência de todas as crenças a coisa que torna a religião espiritual é o estilo de vida proposto por cada uma delas os rituais do dia a dia o comportamento e as crenças que transformam um simples modo de vida num modo de ser o que vem pela frente nesse áudio visa abordar os conceitos básicos de tudo o que você já desejou saber a respeito de viver uma vida holística espiritual e realizada sem ter que se tornar yoga em tempo integral ou fazer um doutorado em religião comparada combinei nas páginas deste livro minhas experiências pessoais ofereci minha virgindade espiritual para muitas práticas da nova era com dicas testei tudo isso para você para ajudá-la a explorar as questões gerais e as respostas com as quais você mais se identifica isso mesmo escolha sua própria aventura vamos discutir a educação espiritual sim a educação física foi uma perda de tempo e vamos falar sobre o que significa espiritualidade se ela tem de fato a capacidade de curar e se comunicar conosco através dos nossos níveis de energia doenças e outros estímulos físicos mentais e emocionais vamos explorar a sabedoria universal e sua capacidade criativa e visionária o que o espírito significa para cada um de nós e as suas habilidades intuitivas e inexploradas sem mencionar a análise das nossas estrelas números nomes aromas ambientes pensamentos paixões sonhos mentores e destinos como usar este livro como você deve abordar este livro do jeito que quiser sem dúvida pense no que está por vir como uma aventura espiritual que você mesma escolhe na qual seleciona a dedo as práticas com as quais se identifica de uma maneira mais profunda e imediata você acha incrível a cura com cristais mas ainda não está muito animada com o yoga sem problema minha amiga prefere entrar em contato com seus guias espirituais em vez de aplicar o Feng Shui no apartamento tudo bem este livro tem o objetivo de levar a você as informações adequadas para este momento além disso você poderá voltar a esse áudio quantas vezes quiser dependendo da sua jornada espiritual para ajudá-la a trilhar o caminho às vezes acidentado em direção à iluminação na vida cotidiana dividi esse livro em três partes corpo mente e espírito a partir daí cada parte é dividida em seções que abordam uma variedade de crenças práticas e curiosidades úteis que são cartas na manga também desenvolvi o que gosto de chamar de escala de esquisitice ela é exatamente o que parece uma escala para lhe dar um sinal de alerta com relação a quanto uma determinada prática poderá parecer amalucada esquisita ou maravilhosa na primeira vez que a experimentar porque sejamos realistas algumas dessas coisas parecem bastante bizarras na primeira ou segunda ou quinta vez que tentamos mas nada de bom jamais aconteceu ao ignorarmos as esquisitices da vida apenas porque estávamos nos sentindo assustados envergonhados ou julgados e não raro as descobertas mais maravilhosas que podemos vivenciar estão escondidas atrás de uma aparência um tanto peculiar cada prática ou crença começará com uma pontuação na escala de esquisitice com base nas minhas experiências e também terá uma pontuação bem pessoal na escala explore isto com um sendo eu acho que você precisa experimentar isto ao menos uma vez na vida e dez sendo meu Deus embarque nessa imediatamente você entende o que estou querendo dizer quando terminar este livro você terá vivenciado reviravoltas revelações e descobertas tanto pessoais quanto universais terá se tornado uma agente de cura iogue estudiosa observadora de estrelas fã de cristais terapeuta paranormal taróloga e o que é mais importante buscador espiritual para mim o buscador espiritual é uma pessoa espiritualmente ativa exatamente você está prestes a se tornar uma curiosa e aventureira e a descobrir como realmente despertar sua espiritualidade os buscadores espirituais são pessoas despertas conscientes alertas e ativas temos um gps espiritual ativado que conduz nossa alma em direção a novas experiências sabedoria sonhos pessoas e recursos começamos a desenvolver um entendimento saudável do mundo um modo de vida verdadeiramente holístico e universal os buscadores espirituais captam as orientações do universo à medida que passam a viver uma vida espiritualmente ativa crenças da nova era para uma nova era de fato a espiritualidade é uma moeda corrente universal é parte de todas as religiões todas as crenças e de todas as pessoas todo mundo tem um sistema de crenças então aqui estamos nós meditação chacras e regressão a vidas passadas oh céus misture tudo isso com uma dose saudável ou não tão saudável de ceticismo privação de sono estresse e o sem número de situações cotidianas com as quais temos que lidar e você terá a receita perfeita não do sucesso espiritual mas da desilusão sem dúvida alguns praticam meia hora de yoga antes de ir para a cama e leem o horóscopo durante o café da manhã mas hoje em dia quando se trata de procurar o que torna nossa alma verdadeiramente completa a maioria de nós dá de ombros e resmunga em acreditar nos benefícios de um estilo de vida mas não conseguir colocá-lo em prática é uma aflição comum nos dias de hoje muitas coisas mudaram na sociedade moderna nossa vida se tornou rica em bens porém pobre em tempo e a demanda por conhecimento comunicação e resultados instantâneos é mais elevada do que nunca inclusive quando se trata da espiritualidade buscamos respostas experiências e resultados instantâneos mas o que muitos de nós não compreendem é que a espiritualidade está mais acessível do que nunca temos perambulado nessa busca sem rumo no escuro e com óculos de sol a espiritualidade moderna está aos poucos se diferenciando da religião organizada e se tornando cada vez mais acessível a cada um de nós apesar das muitas barreiras à iluminação espiritual que o mundo nos coloca todos os dias nossa cultura obcecada por tecnologia na realidade acaba facilitando nosso crescimento espiritual bem mais do que percebemos algumas pessoas ainda buscam um criador ou um eu superior numa capela sinagoga mesquita ou templo muitas descobrem o que estão procurando olhando para dentro de si mesmas por meio de uma reflexão silenciosa na meditação ou no yoga outras aprendem sozinhas sobre práticas espirituais ao longo da história e de diferentes culturas alguns o encontram em comunidades virtuais ou por intermédio de livros filmes ou até mesmo aplicativos de celular hoje existem muitas maneiras de observar ler pesquisar e compartilhar a sabedoria espiritual em múltiplas plataformas a era da iluminação espiritual individualizada e personalizada realmente chegou ainda assim temos que enfrentar a pressão das escolhas quanto mais opções nós temos tipos de carros para a fernalha tecnológica o restaurante em que vamos jantar todos sabemos como é isso mais difícil é avançar no entanto se conseguirmos aproveitar os numerosos caminhos espirituais que se estendem a nossa frente sem que nos oprimam considerando todos como uma amostra espiritual por assim dizer podemos surfar na onda da consciência superior cada buscador espiritual a seu tempo por meio dos avanços tecnológicos que muitas vezes parecem nos manter mais afastados uns dos outros nossa capacidade de nos conectarmos com a sabedoria receber orientação e orientar curar e adoecer ensinar e aprender em conjunto ou individualmente através de cidades países e oceanos só será ampliada o que costumava ser ensinado apenas de guru para pupilo professor para aluno está agora universalmente acessível o mais importante talvez seja o fato de nos encontrarmos num momento único na história no qual temos a oportunidade de pegar esse conhecimento abundante e integrá-lo ao nosso cotidiano de uma maneira prática você aprenderá neste livro a se sintonizar com as mensagens espirituais diárias como se fossem uma estação de rádio você vai buscar as maneiras de falar com seus guias espirituais ou com o universo com a mesma rapidez e facilidade com que envia mensagens de textos para um amigo e passará a conhecer seu corpo sua mente e seu espírito como nunca antes vai descobrir como ler seu destino nas estrelas e se comunicar com suas consciências passadas através das barreiras do tempo e do espaço será capaz de perceber como diagnosticar um desequilíbrio nos seus centros de energia mais rápido do que uma busca no Google na realidade pense nesse livro como o Google da espiritualidade é possível percorrer diferentes capítulos ouvir a respeito de tudo cristais chakras meditação aromaterapia yoga para identificar e praticar o que funciona melhor para você você pode se concentrar no que inspira e impulsiona sua jornada espiritual e deixar de lado o que não a sensibiliza e pode se conectar com os outros buscadores espirituais do mundo inteiro com ideias afins conferindo um significado inteiramente novo a expressão conexão espiritual você precisa crescer de dentro para fora ninguém pode ensiná-lo ninguém pode torná-lo espiritualizado o único mestre que existe é a sua própria alma Swami Vivekanan desafia a si mesma quando eu era criança meu questionamento quase sempre era mas por que? a resposta do meu pai era sempre porque nenhum dedo da mão é igual ao outro bem continue assim pai esse é um jeito confiável e um tanto prático de transmitir conhecimento aprendemos desde crianças a questionar justificar e encontrar significado e coerência em coisas que pela sua própria natureza não fariam sentido à medida que nosso cérebro processa as experiências sensoriais ele procura padrões e depois busca significado desses padrões esse fenômeno conhecido como dissonância cognitiva mostra que uma vez que acreditemos em alguma coisa tentaremos minimizar a importância de qualquer coisa que seja incompatível com ela pessoalmente gosto de chamar esse fenômeno de estreiteza mental ele dificulta um pouco manter a mente aberta e conhecer outras possíveis crenças estilos de vida tradições e experiências por padrão pessoas com essa estreiteza mental aprenderam a ser assim devido a sua criação ou sistema de crenças herdado poucas pessoas escolhem zerar e reinicializar suas crenças mas minha experiência mostrou que as que conseguem estão destinadas a grandes feitos elas são os inventores pioneiros aventureiros professores e líderes da atualidade os seres humanos não podem deixar de fazer grandes perguntas o melhor professor é a nossa alma e a melhor maneira de deixar que ela nos ensine o que quer que saibamos é alimentá-la com coisas boas você colhe o que você planta é isso que vamos fazer aqui nutri-la com coisas positivas se houvesse algum tipo de organização secreta de buscadores espirituais um clube da luta espiritual a primeira regra seria desafiar a si mesma a segunda regra seria desafiar a si mesma novamente a terceira regra seria especialmente se é a primeira vez que você está numa busca espiritual fazer a importante pergunta o que estou procurando quando você descobre a resposta precisa apertar os cintos e embarcar na aventura cósmica o que você quer significado compreensão amor realização paz qual o seu objetivo já estive exatamente onde você está agora tentando entender tudo a única diferença entre nós é que você foi suficientemente esperta inteligente para pegar este áudio eu coloquei minha saúde financeira em risco ao esvaziar minhas contas bancárias uma por uma comprando passagens só de ida rumo ao outro lado do mundo para me encontrar o que acabou dando certo mas não funciona para todos pode apostar que ri e chorei ao descobrir que as respostas que eu procurava estavam dentro de mim o tempo todo no entanto uma coisa certa desafiei meu medo do desconhecido e dei aquele salto de fé tão necessário quando queremos ser recompensados com respostas claras todos temos um caminho diferente a trilhar na jornada em direção à iluminação espiritual ao longo deste livro você encontrará casos interessantes a respeito de mim mesma dos meus amigos da minha família e de pessoas que conheci ao longo da jornada que experimentaram essas práticas e por sua vez tem perspectivas exclusivas para compartilhar a respeito do bem do mal e do aprendizado sobre meditação cura com cristais signos odiacais e muito mais você também encontrará momentos explore isto que oferecem sugestões sobre maneiras de dar algumas braçadas na piscina da nova era para finalmente flutuar e absorver toda a graça espiritual toda a jornada começa com uma história ao longo das eras as verdades eternas da vida tem sido ocultadas enterradas queimadas cobertas por pedras e terra e até mesmo esquecidas no fundo de lagos de acordo com a lenda Padma Sambhava também chamado de nascido do lótus ou conhecido por muitos como o segundo Buda acreditava que a humanidade não estava pronta para seus ensinamentos espirituais no século oito quase seiscentos anos depois suas escrituras ocultas foram encontradas por acaso por um buscador espiritual um aprendiz em espiritualidade exatamente como você hoje essa escritura é um dos livros espirituais mais populares de todos os tempos o livro tibetano dos mortos a obra foi traduzida para muitos idiomas e seus conceitos continuam a se revelar universais porque eles são universais porque todos queremos saber mais a respeito da alma do nosso propósito na vida e do que acontece quando morremos todas as boas buscas espirituais começam com uma história a história que ouvimos a respeito de uma amiga cuja vida mudou drasticamente para melhor depois que começou a fazer yoga o conto que seus pais leram pra você quando era criança a respeito de um aventureiro que explorava terras longínquas até mesmo aquela história informal de um colega de trabalho que acabou de conhecer a regressão a vidas passadas e que despertou sua curiosidade quando falamos de histórias que narrativa de iluminação espiritual é mais inspirador e surpreendente do que a do grande Buda essa foi uma das primeiras histórias que li quando tive curiosidade de investigar o lado espiritual da vida e é uma narrativa que todos os buscadores espirituais devem conhecer uma mulher grávida teve certa noite um sonho lúcido pouco antes do nascimento do filho no sonho ela recebeu a visita de um elefante branco que lhe disse que seriam oferecidos ao seu filho dois caminhos na vida no primeiro ele poderia se tornar rei e governante o outro caminho era de um agente de cura e mestre espiritual quando ela contou o sonho para seu marido o rei este jurou tornar o bebê seu sucessor e se empenhou em garantir que nada atrapalharia o futuro reinado do filho o príncipe cresceu confinado no palácio mergulhado na cobiça na riqueza e no poder numa farça utópica construída pelo rei para segurar que seu filho nunca tivesse contato com a velhice a doença e a dor e não sentisse a necessidade de fazer perguntas ou buscar o significado da vida enganado e distraído pelas ilusões criadas por seu pai o príncipe se casou e se tornou pai de um saudável menino ser pai pode ser uma experiência muito diferente da esperada no entanto para o jovem príncipe ela foi a centelha que acendeu sua necessidade latente de pesquisar a alma tornando-o curioso a respeito da vida e do significado e propósito dela com a permissão do rei o príncipe pôde se aventurar do lado de fora do reino e conhecer a cidade no entanto antes que seu filho se aventurasse pelo mundo desconhecido além dos muros do palácio o rei havia retirado das ruas qualquer coisa que pudesse incentivar os questionamentos do príncipe todos os doentes pobres e idosos foram colocados fora da vista do príncipe todos menos um um velho frágil ficou sentado numa esquina e ele imediatamente chamou a atenção o príncipe ficou atônito com o velho com suas histórias suas experiências sua idade e acima de tudo com seu sofrimento o encontro causou um profundo impacto no príncipe mostrando a ele um mundo cuja existência até então desconhecia completamente você pode procurar no universo inteiro alguém que mereça mais o seu amor do que você mesmo e não encontrará essa pessoa você mesmo tanto quanto qualquer pessoa em todo o universo merece seu amor e afeto Sharon Salzberg quanto mais o príncipe tomava conhecimento do sofrimento e do desespero mais sua alma ansiava por mais da vida até que um dia ele vagou pela floresta arrancou todos os seus ornamentos raspou a cabeça e deixou para trás tudo a que era pegado durante essa parte da jornada ele se cercou de homens sábios líderes espirituais mestres e gurus mas sempre acabava querendo mais certo dia parou de procurar e se acomodou sentou-se debaixo de uma árvore e começou a meditar horas e dias transcorreram enquanto o príncipe passava o tempo consigo mesmo após dias de meditação o jovem príncipe alcançou a iluminação e a partir desse momento passou a ser conhecido como Buda seu mestre para a iluminação tinha sido sua alma a maioria das histórias tem um começo um meio e um fim no entanto a jornada espiritual tem na verdade apenas um início porque o autoconhecimento e o aprendizado nunca terminam tudo começa com uma pergunta a vontade de saber mais entender mais de explorar e percorrer o desconhecido talvez para você o primeiro passo na jornada espiritual seja ouvir este livro assim como Buda você busca conhecimento informação e sabedoria você não precisa ser uma princesa e nem se livrar de todos os seus bens mundanos para meditar eternamente na floresta sem dúvida você poderia fazer isso mas ninguém está pedindo que você se torne o próximo Buda o importante é o seguinte a investigação e experimentação espirituais possibilitam que desenvolvamos um entendimento mais profundo da vida e de como ela funciona o que por sua vez conduz a paz paciência e a benevolência quando dizemos iluminado estamos nos referindo a uma alma inspirada calma conectada e interessada no sofrimento e no crescimento dos outros de fato esse tipo de crescimento pode às vezes ser doloroso na realidade você pode ter sido atraída para este livro por causa da dor da confusão ou de um sentimento de incompletude na verdade a busca espiritual geralmente começa quando alguém se sente perdido sem rumo ou estagnado Rumi um antigo poeta e místico disse o seguinte a ferida é o lugar por onde a luz entra em você querendo dizer que todas as nossas experiências humanas o sofrimento a dor e o crescimento contribuem para a nossa iluminação você querida amiga está prestes a sair do confinamento dos seus muros dos muros construídos pela sociedade pelos ensinamentos dos seus pais e por tudo o que veio a pensar e acreditar a respeito do mundo a sua busca espiritual lhe apresentará caminhos que você nem mesmo sabia que existiam alguns serão ilógicos outros profundos alguns farão você rir e outros a farão chorar você decidirá que não está afim de percorrer alguns deles e outros você continuará a seguir até o fim da sua vida a parte importante é dar o primeiro passo estamos prestes a mergulhar na sua infância e ir além as suas vidas passadas nas quais sua alma viveu em outros países falou outras línguas e aprendeu lições que ainda podem estar querendo vir à tona você vai aprender várias maneiras de entrar em contato com sua alma e escutá-la de alimentar seu corpo e sua mente e se conectar com as verdades ocultas do universo vai resgatar memórias há muito esquecidas no seu subconsciente e que tem a chave para o propósito da sua vida e o que é mais importante vai aprender dicas sobre como incorporar a espiritualidade a sua rotina usando o pacote completo o corpo a mente e o espírito assim sendo pegue seus cristais seu tapete de yoga e talvez um ou dois saquinhos de gojishia venha e viaje através da sua espiritualidade o que está esperando vamos em frente a espiritualidade não é uma religião ou uma tendência é um estilo de vida é um estilo de vida de conscientização que combina o entendimento da fé do corpo da mente e do espírito permitindo-nos viver uma vida iluminada por pequenas e grandes experiências você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da toca livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse toca livros ponto com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça de se inscrever